Hoje veio a público também o depoimento do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Esse personagem a gente não tinha citado ainda, importante. Ainda não, mas olha só, o Valdemar... A parte civil, a parte civil do golpe. Isso, exatamente. Ele relatou à Polícia Federal, Rodrigo, Chico, que o Bolsonaro e outros integrantes também do partido insistiram por uma ação para questionar o resultado da eleição no TSE. Então, essa ação tinha como base um relatório de um instituto contratado pelo PL, portando pelo partido de Bolsonaro, para analisar as urnas eletrônicas. O IVL, o Instituto Voto Legal. Esse questionamento, com base no relatório do Instituto Voto Legal, no Instituto Voto Livre, na verdade, o IVL. É Voto Legal. É Voto Legal. O Instituto Voto Legal foi adiante, mas o TSE não aceitou essas argumentações e até aplicou uma multa de R$ 22,9 milhões... R$ 22,9 milhões ao PL. Então, a gente tem esse trechinho aqui do depoimento do Valdemar Costa Neto, que diz... Após as eleições de 2022, o IVL apresentou um relatório que demonstrava que nas urnas mais novas, numeradas, o presidente Bolsonaro tinha a maioria de votos e nas mais antigas, não numeradas, o candidato Lula possuía a maioria de votos. E aí, tal relatório foi apresentado ao TSE, que respondeu aos questionamentos e aplicou essa multa aí de R$ 22,9 milhões. E tem mais também, o Valdemar Costa Neto, ele disse que Bolsonaro só não deu golpe porque não encontrou uma maneira de fazer, né? Isso, eu acho que talvez seja o ponto mais relevante da declaração, né? Do depoimento. Ele disse isso enquanto ele estava explicando que ele recebia diversas propostas de golpe, como a própria minuta que foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. A gente também tem esse trecho, olha que interessante, Rodrigo Ischikussá, atenção nesse trecho que está em amarelo da declaração dele. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso? Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam! Fecha a aça. Todo mundo tinha, eu não tinha, você tinha? Eu também não, parece que estava sendo distribuído por aí. Não, eu já falei, né? É um perigo, né? Você vai na cozinha e de repente se depara com uma minuta do golpe. Uma minuta do golpe, assim, citando Aristóteles, eu ia ficar assustado. Pelo amor de Deus. Tem uma nota curiosa dessa história do Valdemar, é que ele citava sempre um tal que ele chamava de gênio de Uberlândia. O gênio de Uberlândia sabe que pode ter fraude na urna, então nessa parte o Bolsonaro pode estar certo. O gênio de Uberlândia a que ele se referia é um empresário de tecnologia chamado Laércio Vergílio. E o próprio Laércio Vergílio, que era tido como um gênio da matemática e um especialista em urna eletrônica, vai na Polícia Federal nessa série de depoimentos e diz o quê? Porque não sou gênio em nada, não sou gênio de matemática e não entendo de urna eletrônica. Eu apenas tinha um contrato com esse Instituto Voto Legal para dar uma assessoria, mas não sou gênio de Uberlândia. Então, até o gênio de Uberlândia já caiu fora. Engraçado também que o Valdemar Costa Neto, ele também disse que não concorda, né? Com as suspeitas levantadas pela urna eletrônica e disse que também que ele triturou os documentos que tinham um tom golpista. Por isso que não acharam. Mas você viu como foi mudando, quer dizer, o argumento do Bolsonaro foi mudando. Primeiro, o que acharam, lembra que a primeira minuta apareceu na casa do Anderson, do ex-ministro. A primeira, não, isso aí estava lá na casa do Anderson, não sei o que é. Depois foi mudando, ah, me deram, eu imprimi porque eu tenho um problema no... É um documento que me deram lá para eu ler, mas... Com o problema de vista, tem problema de vista. Ah, estava lá no meu escritório do PL, mas eu não sei o que é. Depois, agora a gente fica sabendo que ele não só leu, como ele discutiu com os chefes militares essa minuta. Aí, como não tem como negar, ele diz, não, a intenção era fiscalizar, não era ver a dúvida. Depois ele vai para a Paulista e diz, não, a gente discutiu sim, estado de sítio, estado de defesa, porque estão na Constituição. Bolsonaro, não está na Constituição, estado de sítio, porque você perdeu a eleição. A questão é essa. Essa é a primeira minuta, né? É, são várias, são várias versões, porque eles foram debatendo, mudando, inclusive uma delas previa a prisão do Alexandre Moraes e de outros ministros. Depois eles enxugaram só, entre aspas, para prender o Alexandre Moraes. Então, não era golpe? Onde está na Constituição que você pode prender o ministro do Supremo porque você perdeu a eleição, Bolsonaro? Não dá, né?